Queridos irmãos e amigos, cumprimento com a paz do Senhor, estamos aqui encerrando os nossos trabalhos festivos do ano 2024, mas primeiramente eu quero agradecer ao nosso presidente da CJDB, pastor José Huerto Costa Júnior, bem como nosso presidente do nosso ministério, pastor José Huerto Bezerra da Costa, por essa oportunidade de conceder o pastor Saldo, está conosco nesses dias, trazendo as experiências, os conhecimentos da nossa Secretaria Nacional de Missões. Sabemos que é um órgão oficial da nossa convenção que vem fazendo um brilhante trabalho no trabalho da evangelização mundial. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos presidentes, bem como com o secretário nacional de missões, pastor Saldo, e queremos dizer a todos, nesse trabalho festivo que encerramos hoje pela manhã, a nossa conferência missionária. A Igreja de Matão, muito bem conscientizada, ela abriu o coração, estará contribuindo para o trabalho de missões com um barco, bem como nós, a Igreja, também estaríamos contribuindo com um templo para aqueles lugares que têm as suas necessidades. A Igreja de Matão é uma igreja parceira, junto com a Sename, nós vamos fazer missões. Sename 49 anos abençoando vidas